Programa Entre Nós, um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. No Entre Nós dessa semana, você acompanha mais uma entrevista maravilhosa com a doutora Natália Haddad, falando sobre um tratamento que é sucesso total entre as mulheres, a criolipólise. E tem um quadro Você Decora, com a Roberta Alquiza e a Fabiana Gaspari, contando as novidades para o nosso novo cenário. Pois é, teremos um lindíssimo novo cenário. E a nossa querida Sônia Soluna, no Caras e Fussas, na Vila Mandacaru. A Sônia Soluna arrasa. Tem, viu bem, uma entrevista sobre a famosa pressão alta. Falaremos sobre a tão temida hipertensão. E as nossas personagens também mostrarão atividades para evitar este mal na pressão alta, Lilian. Tudo isso e muito, muito mais aqui no Entre Nós. Que alegria! Mais um Entre Nós no ar. Ah, meu querido assinante, tá tudo bem com você? Olha aqui eu, na companhia dessa belíssima gatona. Lilian. Eu tenho uma musiquinha pra cantar pra você hoje. Ela vem você mim, já vai mim. Boboletas sempre voltam e os seus jardins sou eu. Tá ter lançado a minha roupa, é? Mentira, você tá tão lindo nesse jardim de camisão. Tudo azul. Você é velha, você hein? Olá, como vai você? Você é louca. Tá vendo só como é que abre o programa? O importante é ter você aqui ao meu lado. Ele é só um abajur. Gente, eu tenho uma frase pra falar hoje. Ai que medo, ai que medo. Não reclame da vida, sabe por quê? E não tenha medo de morrer. Porque morrer a gente só tem um dia na vida. E temos todos os outros pra viver. Gente, olha, olha, olha que emocionante. Não posso chorar se não morra a maquiagem. Gostou, Nath? Gostou, Nath? Gostou, Nath? Gostei. Aí, ó. Aí, a outra tá toda esverdeada hoje aí, ó. Linda. Que linda. Doutora Natalia Haddad. É sempre um prazinho ter ela conosco, sabia? Ai, eu também adoro as gravações, são muito divertidas. Ah, obrigada. E muito divertido. Fiquei muito triste um tempo atrás com você. Por quê? Porque você contou que tava namorando. Não pode uma mulher bonita dessa namorar. Meu filho, como é que uma mulher linda dessa não vai ter concorrentes? Gente. Ela é linda. O cara que namora você, ele tem que ficar rizando todo dia, eu agradecer a Deus. É uma mulher tão maravilhosa. Linda, competente. Mexe em defunto, fresco. E nós vamos falar sobre o que hoje, minha deusa? Criolipólise. É um assunto que, por mais que vocês escutem bastante, tem as máquinas, elas são muito diferenciadas. E eu vim falar da criolipólise que a gente tem na clínica, que é a Cooltech. É uma máquina espanhola, uma tecnologia diferenciada e realmente queima as gordurinhas. Olha, então, a criolipólise, doutora Natalia Haddad, doutora Natalia Haddad, gente, até o nome da mulher é lindo, né? Não é verdade? É um hematologista. A criolipólise, conte pra nós o que exatamente ela faz, aonde ela age, como é o procedimento. A criolipólise é um aparelho que faz um congelamento controlado. Então, tem um bracinho, a gente coloca em cima da gordura, ele faz uma sucção e fica por volta de 60, 70 minutos e estimula a quebra da célula de gordura, que depois é eliminado. Por volta de 30% dessa gordurinha é eliminada. E faz perder medidas? Muitas. Ai, meu Deus. Pede medidas e só o paciente fica logo após, não, porque esse processo leva... Não tem um efeito cinderela, então? Não, ele leva alguns dias, mas é uma tecnologia... É um tratamento, né, doutora? É um tratamento. E eu posso utilizar essa criolipólise em quais partes do corpo? Corpo inteiro. Desde papada, aquela gordurinha do sutiê que as mulheres reclamam. Isso é terrível. Essa gordurinha aqui lateral, abdômen, aquela bananinha embaixo do bumbum, até mesmo essa gordurinha do joelho. É que são as mais difíceis de sair do corpo, né? Tem gorduras que, é lógico, o paciente tem que fazer exercício físico, ele tem que ter uma alimentação, mas tem gorduras que não saem. É só mesmo com a crio. Toda pessoa pode fazer esse procedimento? Lógico, a pessoa tem que passar por uma avaliação, né, se não tem nenhuma doença, tudo, mas basicamente todos os pacientes podem fazer. Uma coisa que incomoda demais as mulheres que a doutora comentou é essa gordurinha embaixo do bumbum. É incrível. E ela tira isso? Tira, não, a máquina, ela realmente causa esse congelamento e as células de gordura, depois que elas se quebram, vai pra corrente linfática e é eliminada pelo xixi, pelo suor. E automaticamente, aquele tecidinho que tá, ele volta pro lugar, doutora, é isso? Ele além de quebrar a célula de gordura, ele causa uma retração. Que automaticamente tira a flacidez, então? Ou eu corro o risco de deixar o local flácido? Não, porque o congelamento é uma área tão pequena que não tem esse risco. Não tem esse risco. Olha, Alex, que benção. E você recomenda pra quem isso? Não é só pra gente de gordinha, não. Na verdade, lógico, se o paciente tiver uma obesidade importante, não é isso que vai melhorar. Mas aquele paciente que tem aquela obesidade leve... E já faz um regime, faz uma atividade física, às vezes, não? É, é o que eu sempre explico pro paciente. Não adianta fazer a criolipólise e passar naquela padaria famosa, que tem aquela coxinha gostosa, e comer um monte de coxinha. Então, o paciente, ele também tem que ajudar, gente. Deixa eu perguntar um negócio, acho que não tem nada a ver o que eu vou perguntar, mas eu tava vindo agora de Uber, aí o cara falou assim, ah, você comeu carne no almoço e tal. Eu falei, ah, eu fritei uma carne lá em casa de porco, né? Falei, coloquei bastante cebola. Falei, então quebrou o regime. A cebola engorda. Não, eu ouvi falar, é mito. É mito isso aí, né? É mito. Nós fomos, nós era prontado desse tamanho. Pensa, uma mulher viciada em cebola, alho, todo tipo de tempero. Então a cebola engorda mesmo. Então a cebola engorda mesmo. Tá comendo bastante cebola, né? Vamos lá, gente. E o que é pior, né? Eu pido é todo dia, me pisa todo dia e eu amo estar ao lado dele. Vê se pode. Eu sou uma cachorra. Ai, ai. Então é toda essa gordura, então, elimina? É eliminada pelo sistema linfático. Quantas sessões? No meu caso, por exemplo, quantas sessões? Não vai, não vai. 520. Eu sabia. Não sei por que eu perguntei isso. Geralmente é uma sessão única. Uma? A não ser aquela gordura muito resistente, a gente pode indicar até duas vezes. Mas a sessão é única. Doutora, a celulite, né? Ela é a inflamaçãozinha dos nódulos de gordura ali localizada. A CRIO serve pra isso? Não é o foco da máquina. Não é o foco da máquina. É mais gordura localizada. Tá, é aquele nódulozinho que eu malho, eu corro, eu faço, mas ele não sai por nada. É aquele que vai sair na CRIO. É, as mulheres reclamam muito. Até eu fiz recentemente, em mim, segunda-feira eu fiz. É aquela gordurinha que você põe no sutiã e dá aquela dobrinha que é assim. Então, assim, melhora a celulite, mas o foco da máquina é realmente gordura localizada. Olha, mais se a Marques, uma grande amiga minha, mais se a Marques aí, tá mandando um recado pra você. Aquele negócio que você odeia do sutiã quando você bota, que você até chora. Ah, olha aí de novo. Doutora Natália Dade, tá resolvendo. E quando a mulher coloca aquela, tomara que caia, né, e fica aquela parte pra fora, assim. Aí, doutora. Nossa, os homens são maldosos, né? Maldosos, né? Aquela gordurinha que é assim. Gente, pra tudo isso existe aí, ó, os tratamentos. Doutora Natália Dade. Criolipose, né? Criolipose. Criolipose. Que seria o quê? Quebra por congelamento. E existe, doutora, alguma coisa que o paciente possa fazer junto, além da alimentação, do exercício, pra ajudar nesse tratamento? Ou basicamente seria isso? Na verdade, é um tratamento que é muito eficiente, mas pra potencializar, a gente tem na clínica as ondas de choque, nós temos a radiofrequência, que são aparelhos que ajudam essa quebra a acontecer de forma mais rápida. Então a gente pode, sim, associar. Tem mais uma frase pra nós hoje. Gente, ele tá muito inspirado hoje. Eu aprendi num restaurante italiano em São Paulo, lá na... Pera, eu acho que eu vou me arrepiar antes, antes dele falar. Pronto, adiantei o serviço. Eu fui gravar num restaurante em São Paulo, é Manzoli a família, e os pais têm restaurante na Ilha Bela há 20 anos. Sim. E abriu lá na Vila Madalena, eu fui lá. E a menina, que é a chefa, ela morou 7 anos na Toscana, então cozinha super bem. Aí eu fui lá, tinha um avental lá em italiano, que eu não sei falar em italiano, mas que diz que é verdade uma coisa. Você gosta mais de homem magrinho, malhadinho, ou você gosta de um homem mais gordinho? Fala sério. Eu? Do que tipo de homem você gosta? Nossa, doutora, eu não respondo. Eu gosto de uma pessoa saudável, eu acho que tudo que é extremo não é legal. Não, não um gordão, tipo câmera ali, né, ridículo. Você tá perguntando se ela gosta do... Mas eu tô falando assim, ou... Eu tô falando... Um tanquinho, malhado, tá? Normal, vou te falar uma coisa. Um homem sem barriga é como um céu sem estrelas. Nossa, gente, olha, me arrepiou. Esse recado ele mandou pro meu marido. Cabral, Cabral não, é? Errou! Esqueci o nome do seu marido. Doutor Galvão. Galvão, Galvão é o seguinte, isso é pra mostrar como a gente tem que ter a barriguinha, porque a barriguinha cultiva os amigos, recebe em casa, sabe receber em casa, faz um bom churrasco, entendeu? Interage com as pessoas, porque a pessoa que fica malhando, 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 a vida dela é só no meio do mundo, não é? Corre pra cá, academia pra lá, regime pra cá, batata doce. Como é que recebe gente comendo batata doce? Pois é, uai, faz um batata doce. Nossa, eu aprendi outro dia a falar, tá fugindo muito o foco, Alec. Doutora, não liga não, ele tá inspirado hoje, gente. É divertido, né? Gostou da minha frase? Gostei. É, tudo bem que a frase, eu não percebi nenhuma frase aí, um texto inteiro, mas tudo bem. Doutora, então, pra fechar com chave de ouro, a senhora comentou que uma sessão, doutora? Sim. Uma sessão, ela vai tirar aquela banhinha embaixo do bumbum, aquela do sutiã. E o custo-benefício é bom? Perfeito. É uma máquina, e o mais importante, é um método não invasivo. Então a pessoa faz, já pode voltar às atividades. Diferente de uma cirurgia. Uma cirurgia não, você faz, você tem que ficar acamado, você tem que se afastar das suas atividades. Já a criolipólise não, a pessoa sai e pode trabalhar. E o bom também é que aquele vestido que você vai num casamento, que tá faltando alguma coisinha, esse tipo de tratamento ajuda muito. Sim. Não é verdade? Olha, muito obrigada pela presença. Obrigada, mais uma vez. Volte sempre. E se você quiser acompanhar a nossa querida Natália Haddad, é possível pelas redes sociais. Ela tem o seu canal no YouTube, ela tem o seu Facebook, seu Instagram, que vocês estão vendo aí. Aproveite e siga. E fique por dentro do mundo da dermatologia estética, é isso? Isso. Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigada, minha querida. Volte sempre, precisamos de você sempre aqui conosco, para nos instruir. Tá bom, obrigado pela sua presença. Obrigada também, pode ir, Alex. Gente, a gente já volta com muito mais aqui no Entre Nós, alegria. Sorria, sorria. E eu tô fazendo o que, Alex? Ah, ótimo, daqui a pouco a gente volta. Especializada em balanças, refrigeração, equipamentos comerciais e utensílios para cozinha, A BAMAC é referência no mercado alimentício por sua gama de produtos que atendem restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, hotéis, supermercados e cozinhas industriais, com agilidade e o melhor preço. Na BAMAC, você também encontrará uma variedade de utensílios domésticos para deixar a sua casa ainda mais completa. Rua Nogueira Padilha 311 Voltamos! Eu voltei Alex, você já cantou essa música em vários programas. Todo mundo já sabe que você voltou. Você tá judiando de mim hoje, né? Eu vou parar de judiar de você, porque tá todo mundo... Porque aí eu vou levar um cacete na rua, por causa de você. Tão achando que você judia muito de mim, Alex. Verdade. Então, disseram que viram você andando de bicicletinha lá na pista de caminhada, falaram, vou jogar ovo. Tô falando. Mentira, falaram outra coisa, mas eu não posso dizer nada. Mas enfim... Mas eu te adoro. Qual foi? Qual é a obra que você vai deixar quando você morrer? Qual é a obra que eu vou deixar? É? Falando sério. Não, filha. As obras que eu tenho que deixar, eu vou fazer tudo em vida. Vou usufruir tudo em vida. Vai fazer com o pijolinho? Porque é aqui. Depois deixa o povo que lembre tudo que eu aprontei. Você tá sendo que virou japonesa pra sentar desse jeito? Ah, gente, isso não é, porque eu sou muito tipo zen, tipo adoro, fica à vontade. Tá ficando super durinha, né, por causa do esporte? Eu tô. Olha, tá fazendo bem? Tá fazendo maravilhosamente bem. Esporte, gente, tem que ser feito. Todos os médicos que vêm aqui nos aconselham a fazer, né? E nós temos quem? As Adrianas que cuidam da gente. Cuide-se com elas também. Agora nós vamos falar de uma coisa que eu adoro. Cenário novo, mudança. Olha, meninas, eu só quero dizer o seguinte, eu preciso fazer esse programa em pé. Por quê? Agora fala por quê. Gente, eu vou contar, é mais forte do que eu. A dobrinha que dá. A barriga, tá louco. Faz que nem eu, filho, postura assim, a bicho entra pra dentro, vira uma tábua. Fazer em pé, andar pra cá, pra lá, sabe? Fazer a coisa acontecer. E elas estão agora bolando o nosso novo cenário. Pois é, diz que muita coisa elas querem aprontar aqui. Então nós vamos ver o que é que Roberto Kiza e Fabi Gaspar estão aí, ó, bolando pra aprontar aqui no nosso novo estúdio, Alex. O que você acha? Eu acho que você tá esquisito a fazer assim, Camão. O que é isso aí? Pois é, eu tô fazendo assim aquela coisa tipo uma assombração. O que será que vai acontecer? Conta tudo pra gente, Roberto e Fabi. Isso mesmo, Alex e Lilian. A gente tá aqui hoje no cenário do Entre Nós, pra tá fazendo algumas modificações aqui. É verdade. Vamos fazer várias modificações. Vocês vão acompanhando aí na casa de vocês, vai ficar com a cara de vocês, como se esse cenário fosse dentro da sala de vocês. Vai ficar lindo, eu acredito, né? Com certeza. E gastando pouco, é verdade? Verdade. Eu consigo fazer algumas mudanças gastando quase nada. Que legal! Vamos começar aqui por esse cantinho, Roberto. O que você acha da gente falar desse canto aqui? Então, eu vou começar. Eu tava olhando, né? Dei uma olhadinha em algumas mudanças aqui, pra gente gastar pouco. Eu acho que seria legal a gente mudar essa parede, fazer um jardim vertical. Porque todo mundo tem uma planta dentro de casa, todo mundo gosta de ter planta dentro de casa. Um mesmo. Um verde, né? Na verdade, vem um pouco de cara de vó, né? É verdade. Samambaia, uns vasos nos cantos. Então a gente vai trazer um pouco de verde pro nosso cenário. Essa vai ser a primeira mudança que a gente vai fazer. Legal! E me diz uma coisa, você falou assim pra mim alguma coisa assim de tá tirando esse móvel aqui de trás. É verdade? É verdade. A gente vai tirar ele daqui e vai passar ele pra parte, pro cenário de artesanato. Que ele vai ficar melhor, vai ficar mais bonito. Que legal! Que legal! E quais outras modificações que a gente vai fazer? Acho que a gente podia ir um pouco pro outro cantinho ali agora pra gente ver o que a gente vai mudar. Vamos? Vamos! E agora nesse ambiente, Roberta, tão gostoso aqui, uma sala, tão confortável. Mas o que você tá pensando pra cá? Esse sofá aqui, ele vai sair daqui? Eu acho que não. Eu vou tentar reformar ele, transformar eles com custo bem baixinho, porque pra comprar um novo sofá, sai da nossa proposta da mudança. É verdade. Vai acabar gastando muito. Vai, né? E dinheiro não é uma coisa que a gente quer gastar, não. É legal, né? É lindo. De repente, troca o tecido, troca alguma coisa, já dá uma outra cara, não é verdade? Inicialmente, eu pretendo colocar algumas almofadas, um chale. A gente vai ensinar vocês aí em casa a reformar essas almofadas pra ficarem mais bonitas. Verdade. A gente vai ensinar o pessoal de casa, então, tá fazendo isso? Vou pegar esse chale, quero costurar alguns cristais nas pontas pra eles aprenderem a fazer também. Uau, que barato. E me diz uma coisa, fiquei sabendo que vai ter uma obra de arte sua aqui no cenário. Vai ter uma obra de arte minha aqui nesse cenário. Que legal. A gente vai tirar essa janela daqui de trás, essa persiana, e a gente vai colocar uma obra de arte uns dois metros e meio, mais ou menos, aqui. Fiquei sabendo que temos planos pra um lustre diferenciado. Nós vamos fazer, dona Fabiana. Nós vamos fazer. Eu? Você. Eu não sei fazer. Gente, eu sou péssima nesse tipo de coisa. Sou péssima. Não, eu vou ensinar você. Nunca me dei muito bem com esse tipo de coisa, não. Eu vou ensinar você a fazer. A gente vai comprar uma cúpula, uns cristais. Olha, esse lustre que a gente vai fazer aqui, ele vai custar, na média, uns 3 mil reais numa loja. Nossa! Mas a gente vai fazer por um precinho bem baratinho que vocês aí em casa vão conseguir fazer. Fica tão bonito quanto o lustre da loja, comprado na loja? Eu acho que fica melhor, porque foi a gente que fez e na sua casa vai ser você que vai fazer. Então, a satisfação é maior. Que delícia! Essa parede que tá aqui atrás, essa moderna, enfim, eu não sei muito bem, tá, gente? Porque eu sou a leiga. A profissional aqui é a Roberta. Me diz uma coisa, você tá pensando em mudar, em tirar essa parede, enfim? Eu gostei muito dessa parede, porque ela é num formato 3D. Eu tô pensando só em mudar as cores dela, pra ela agregar no ambiente. Eu não sei ainda o que a gente vai fazer com ela, mas a gente vai mudar a cor dela com certeza. Você pensou, assim, alguma coisa de cores, do ambiente ou ainda não? Eu gosto muito do azul Tiffany, com preto, com branco. Eu acho ele muito fino, muito chique. É lindo mesmo, eu adoro também as do Tiffany, né? Muito bonito e tá muito em alta, né? Tá em alta e, assim, ele combina com tudo. Combina com cinza, combina com bege, combina com vermelho. Eu vou colocar um tapete preto e branco aqui. Hum, bonito, chique. Vai ficar lindo. Vou trocar essas poltronas, tô pensando em colocar umas poltronas pretas aqui, duas ali. Essa mesinha também. Gente, a Roberta aqui tá falando que vai ensinar vocês de casa. Eu já tô vendo que eu vou entrar, entendeu, nessa brincadeira. Que ela vai mandar eu fazer tudo aqui no cenário, entendeu? Mas é claro, você achou que você ia fazer o quê? Só apresentar? Mão de obra barata, tá vendo? Tenho certeza que vai ser muito divertido, vai ser muito gostoso. Todas as transformações que a gente vai fazer aqui. E tenho certeza que vai ficar tudo muito lindo. Igual se tivesse comprado numa loja de decoração. E tão bonito quanto e muito mais barato. Eu acho que melhor. Porque quando a gente faz, eu acho que a satisfação é bem maior. Porque quando você olha pra uma coisa que você fez, não tem preço, não tem valor. E todo mundo é um artista, todo mundo tem essa capacidade de fazer. Então isso vai ser muito legal. E depois que a dona Fabiana aprender a fazer tudo isso, a gente vai na casa dela. Ver se ela colocou tudo isso em prática também, igual a vocês. Então Roberta, vamos ficar aqui, eu aguardo esperando as novidades, né? Porque eu acredito que vai vir muita coisa por aí, muita coisa boa, não é verdade? É, minha cabeça nesse meio tempo aí tá fervendo as ideias. Opa, que beleza! Vou pensar muita coisa legal pra vocês. A gente vai ter muito tempo pra vocês aprenderem muitas coisas legais. Então pessoal, vamos ficar aqui esperando, aguardando as novidades. Até o próximo programa. Obrigadão, beijo! Até a próxima! Adorei, hein? Arrasou! Nossa, e o que é mais legal, você viu aquilo? A gente mesmo aprende a fazer o negócio. Sim, e custo quase zero. Você tem, você trabalha muito. Sim, graças a Deus. E o final de semana tem tempo pra mexer nessa coisa de artesanato. Mas isso é ótimo, isso é ótimo. Mas você faz? Desestressa. Não, eu fazer artesanato, não. Não faço, mas eu gosto muito de mexer com ovos, mobília e tal. E a Roberta e a Fabiana, elas vêm com essa proposta, gente. Muita coisa boa vai acontecer aqui. Muita coisa vai mudar aqui. A custo quase zero, o que é mais legal esse trabalho delas. Mas também nos novos quadros. Roberta Urquiz e Fabi Gasperi vai mudar muita coisa aí, dentro da tua casa também. Que legal. Agora, Loide Matos. Essa divalora da TVR. Ah, que gracinha. Ah, que recado maravilhoso é esse que você sempre traz aqui pro programa Entre Nós. Vim falar desse produto maravilhoso que é o Cartão de Todos, gente. Um projeto social voltado à área da saúde, educação e lazer. Com ele, você e seus familiares pagam R$ 20,00 clínico geral e R$ 28,00 qualquer especialidade. É isso mesmo. Você só consegue isso com o vantajoso Cartão de Todos. Mensalidades Familiar a partir de R$ 19,50, tá? Você e seus filhos menores de 21 anos, juntamente com o seu esposo, vai pagar apenas R$ 19,50. Ah, mas o que eu vou ter com esse valor que eu vou pagar R$ 19,50 pelo Cartão de Todos? Além das consultas, gente, você vai poder ir no cinema, ter desconto diferenciado. Você vai na academia, ótica, faculdade. Tudo com valor pequenininho que vai caber no teu bolso. Ligue agora para o telefone que está aparecendo aqui no rodapé ou entre em contato através do nosso site www.cartãodetodos.com.br. Cartão de Todos é o maior e melhor cartão de desconto do Brasil. Na casa ou no trabalho, conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações. Rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Lilian! Que susto, rapaz! Tem uma coisa pra te falar. Qual? Fala. Não. Ah, fala. Adoro, conta. O que você vai contar? Conta, amiga rosa! Não achei nada engraçado. Achou sim. Vai, conta. Aqui é macho, hein? Eu sei, meu amor. Conta tudo, conta. Ai, caralho! Nossa! É cão de couro, ó. É cão de couro. Você sabe como terminava o quadro, né? Continuando. Já sei. Lilian, que coisa mais linda isso aqui. Sabia que ele ia pedir emprestado para o final de semana. Gostou, né? Olha que jogo lindo. Olha o brinco também, ó. Não, pega isso aqui. Sinhozinho malta, sinhozinho malta. Olha que lindo. Tá vendo? Pegou isso aqui? Olha que charme isso. Já tá olhando. Vou falar dez vezes pra olhar. Brilho e acessórios da Gabi. Uma grande amiga. Ela traz cada joia pra gente aqui. Bonita, bonita. Você viu que jogo bonito? Gente, bijuterias finas. Agora, valor que você não vai acreditar. Gabizinha da Brilho e acessórios. Quer emprestado, amor? Eu te empresto. Final de semana. Obrigado, obrigado. Não, mas ela tem coisas lindíssimas. Você vai dar uma olhadinha, você vai gostar. E falando, hein, bichinho... Sônia Soluna. Mas ela manda bem essa Sônia, né? Não, ela arrasa no quadro, caras e putas. E essa semana, ela tá mostrando o quê? A Vila Mandacaru. Que também tem vários animais ali. Tem uma proposta bem diferente. Gente, isso aí é uma coisa interessantíssima pra quem quer ter uma vida mais... Alternativa. É, alternativa, low profile, sair dessa agitação. E se vê que é um despreendimento total, né? E vai mostrar como essa Vila Mandacaru tem extremo amor, paixão também por seus bichinhos. Conta tudo, Sônia! Música Olá, Lilian. Olá, Alex. Olá, pessoal de casa. Eu tô aqui num lugar muito especial e hoje o Caras e Fussas vai ser um pouco diferente. A gente não vai falar só de animais, não. A gente vai mostrar um lugar muito especial, onde moram pessoas que escolheram ficar longe da cidade grande, buscando um novo sentido pra vida. A gente vai experimentar, mostrar e experimentar também pratos saborosos e muito saudáveis, que tem tudo a ver com esse espaço. Eu te convido a conhecer o Vila Mandacaru, lugar mágico. Música Cada cantinho do Vila Mandacaru é rodeado de muita área verde. O lugar tem 20 mil metros quadrados e espaços encantadores, que são usados em diversas atividades, como exposições e aulas de yoga. Também é alugado para casamentos e festas em geral e é palco de muitas bandas que gravam videoclipes, além de ser usado como cenário para muitos editoriais de revistas. Este é o celeiro cultural, todo construído com madeira originária de demolição, é rústico e muito acolhedor. O deck encantado não deixa dúvida do porquê ganhou esse nome. Parece que ele é abraçado pela mata nativa do local. O Vila Mandacaru fica na zona rural de Itu e surgiu há dois anos, a partir da ideia de um grupo de amigos, que se tornou uma grande família que mora aqui. Música Na verdade a proposta sempre foi um tema muito complicado da gente conseguir colocar em palavras. Então o processo de criação da proposta se difere de qualquer outro lugar que primeiro pensa na proposta, para depois se construir o local. Então o que aconteceu foi que com a formação da nossa família, a proposta foi nascendo junto com isso. Então como é uma proximidade muito grande, uma família muito unida, o que acabou acontecendo é que os eventos, além de passar a mensagem do entretenimento, da arte, da cultura, eu acho que o que ficou mais importante, o mais marcante, foi que acabou sendo uma extensão da nossa família. Então os eventos, na verdade, passaram a ser grandes reuniões de convidados, que acabaram virando família também. Então a proposta acabou se construindo sozinha, e a gente resume hoje que, na verdade, é um espaço para encontros, para que as pessoas possam se sentir um pouco em casa, possam conhecer novas pessoas, e além da diversão, possam formar uma nova família junto conosco. Passa a ser até mais do que família. Então a gente sempre brinca que é uma família que nós escolhemos. E aí acho que passa a ser mais do que uma família, porque além da convivência, da diversão, tem o trabalho junto. E acho que acima de tudo o amor e o cuidado, que é o que torna um vínculo mais concreto e mais bonito. A gente tem um lance cultural muito ligado à música, dança e teatro, essas coisas todas. Então a gente sempre acaba fazendo dois eventos, um evento por mês, com esse lance mais cultural, voltado à música, que é a nossa base da arte. Eu trabalho com isso faz muito tempo, e o pessoal daqui também. Então rola um jazz, ou um blues, ou sei lá, uma banda cubana. Sempre a gente vai mesclando estilos diferentes de música para rolar aqui. Eu acho que é um sonho para qualquer um, poder viver num lugar maravilhoso como esse, trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente é apaixonado. E, pô, é alegria o tempo todo. Muitos animais vivem no Vila Mandacaru e também são parte dessa família, que é bem grande. Tem o Manuel Brown, o João Credo, o SP-330, a Neneca, a Lilica, a Bisteca, o Sméagol, o Big e a Jaci. E ainda não acabou, não. Tem também a Tinha, a Amora, o Costelinha e o Chambinho. Na realidade, eu acho que o Vila Mandacaru é deles, né? A gente sempre fala, nós somos hóspedes aqui. Afinal, tem mais animais do que pessoas, né? Essa interação, eu acho que se dá em relação ao que nós estabelecemos com os animais e com o meio ambiente. Essa questão do respeito acima de qualquer coisa e de entender que tudo está muito interligado, essas relações estão muito interligadas. Então, quando a gente estimula as pessoas, quando vem pra cá, a gente estimula elas se relacionarem, elas conversarem, elas se conhecerem, fazer essa troca verdadeiramente, é porque nós vivemos assim, nós vibramos isso. E não tem só como ser com a espécie humana, obviamente, né? Então, a gente estabelece uma relação de, acima de tudo, de tentar conhecer esses seres, né? Quem são, o que eles estão aqui fazendo, o que eles estão doando, como eles trabalham essa relação também com o ser humano e cada dia mais aprendendo, né? Aprendendo com ele. Ao andar por aqui, a gente vai descobrindo agradáveis surpresas, como trilhas para caminhadas. É, então, aqui, como vocês puderam ver, né, e presenciar, a gente tem vários espaços onde as pessoas podem se encontrar um pouco, né? É uma fuga um pouco da cidade, onde elas têm esse encontro com a natureza. Então, a gente tem o espaço da trilha, onde as pessoas podem fazer essa caminhada, tem contato direto com a natureza. Tem a horta também, que é um espaço onde elas aprendem a lidar com a terra. Temos um outro canto, que é o canto da meditação, onde é trabalhado com terapia de cristais. Temos o espaço da piscina, onde também, em espaço de verão, a gente consegue aproveitar um pouco mais. Tem riacho na parte de baixo do terreno. A gente tem uns decks, onde a gente também consegue aproveitar um pôr do sol. Então, assim, realmente são espaços que somos privilegiados e está aberto aí para todo mundo também poder aproveitar. Tem um projeto se iniciando da Escola Verde, né? Que é isso que eu acabei de comentar. É onde a pessoa vai ter o contato com a terra, poder conhecer um pouco mais de onde vem o alimento que ela come, quais são os cuidados que ela pode ter com os alimentos. E mesmo estar ali aprendendo, né? Que a gente aprende muito participando, plantando alimento. Então, a Escola Verde é um projeto que está se iniciando. Em breve vai tomar um corpo aí, se Deus quiser, bem maior. A gente está aqui no restaurante do Vila Mandacaru e agora eu vou conversar com a Isabel, que preparou umas coisas bem bacanas para a gente, pratos saborosos e também saudáveis. E não só para a gente, ela preparou também para os animaizinhos aqui do lugar. Isabel, então conta para a gente. Vamos começar falando dos pratos que você preparou para a gente provar. Esse bolo super bonito, como é que ele foi feito, do que que é? Esse bolo foi um bolo feito sem glúten, né? Coloquei também sementes de papola. Como vocês estão vendo, coloquei algumas flores comestíveis, que hoje em dia não é todo mundo que conhece, que consome. Consome, mas ela fica, a gente pode comer e também fica lindo na decoração. Fica lindo, o prato fica muito bonito, né? Dá um toque, né? Sim, e agora combina até com a chegada da estação, da primavera. Então são coisas que a gente pode estar agregando para o prato. Bom, e aí tem também um prato salgado, é isso? Sim, é uma quiche, que também foi feita uma quiche sem glúten, e nela foi utilizado brócolis, alguns outros produtos, mas totalmente orgânico. E não como algumas pessoas ainda acreditam, que essa alimentação não tenha... Sabor. Isso, não seja tão saborosa. Quer dizer, quebra até um paradigma, um preconceito que existe, né? Sim, sim, claro. Bom, e vamos falar das águas lindas, deliciosas também. Eu já provei, aliás, eu provei um pouquinho de cada coisa aqui já antes. As águas são muito bonitas e saborosas, né? Sim, essas são algumas das opções que a gente tem. Eu trouxe duas águas aromatizadas. É uma opção, né, para quem não consome, não gosta, né, tem dificuldade também de consumir água, de tomar água. Então ela entra, a gente faz uma, na verdade, uma brincadeira, coloca alguns ingredientes e aromatiza, né, para que o consumo seja agradável e fica deliciosa. Quer dizer, incentiva para as crianças tomarem também, né? Sim, também, né? Porque ela fica bonita. Para as pessoas mais velhas, que muitas vezes não gostam, ou esquecem de tomar água. Então, aromatizando, fica extremamente agradável. E tem o prato que ela preparou aqui, ela não esqueceu dos bichinhos, claro. No Caras e Fussas tinha que ter também, para os animaizinhos, né, pessoal? Isso aqui, então, o que é isso, Isabel? Então, isso, claro, que eu tinha que preparar, eu fiz uns biscoitinhos, né, para os cachorros, como aqui o programa, eles, né, não só os cachorros, mas como os animais, eles que são as estrelas, eu, claro que eu deveria trazer algum biscoitinho, algum alimento para eles consumirem. Então, eu fiz umas bolachinhas e, de uma forma assim, também natural, sem nenhum aditivo, sem esses aditivos que a gente encontra nesses petiscos, né? Então, assim, é uma bolachinha extremamente natural, que a gente pode estar dando para eles, quando vai sair, vai brincar, vai caminhar, ou mesmo esses adestradores, que o tempo inteiro estão com os petiscos, ele entra dessa forma, mas de uma maneira mais natural. E é saudável, né? Saudável, exatamente. Como o petisco que a gente compra em supermercado, por exemplo. Não, 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 não. Aqui eu coloquei até algumas especiarias, porque é uma forma que o cachorro tem muito... O olfato, né? O olfato desenvolvido, né? Então, é uma coisa que atrai. Então, tá aqui. E também foi feito de uma forma, eu fiz com florzinha, porque é a primavera. Então, para a gente entrar dessa forma. Uma refeição neste lugar, em contato tão próximo à natureza, traz uma experiência diferente. Alimenta o corpo e também a mente. E o Caros e Fustos de hoje fica por aqui, sabendo que o que vale a pena nessa vida são momentos como esse, em contato com a natureza, com os animais e com pessoas bacanas que veem a vida de uma maneira simples e muito mais feliz. Até a próxima! Na casa ou no trabalho, Conforto e tranquilidade são fatores essenciais para a qualidade de vida. Então, que tal começar pela decoração, criando um ambiente mais aconchegante e acolhedor? Na Sônia Morelli Decorações, você encontra tudo o que precisa com atendimento personalizado. Cortinas, persianas, papéis de parede, colchas, almofadas e muito mais. Sônia Morelli Decorações, rua Nogueira Padilha, 473, na Vila Hortência. Bem-vindo à Life Clinic. Em nossa clínica, cada detalhe foi pensado no seu conforto e bem-estar. Desde a recepção até o atendimento de nossos médicos capacitados para te receber. Com especialistas na área médica e odontológica, a Life Clinic conta com um espaço estruturado e equipado para que você receba o melhor atendimento. Clínica médica especializada com preço popular. Agende já sua consulta. Venha nos visitar. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Alinhando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Usualmente conhecida e chamada de pressão alta, a hipertensão, ataca os vasos, coração, rins e cérebro. E estima-se que, no mínimo, 25% da população brasileira adulta são hipertensos. É, atingindo aproximadamente 47 milhões e meio de brasileiros, dona Lília. Sem cura, a doença pode sim ser tratada e prevenida em alguns casos. Para esclarecer nossas dúvidas, que bom recebermos aqui o doutor Luiz Beretta. Tudo bem, doutor? Muito bem, é um prazer estar aqui, né? O pessoal alegre, um programa bem alegre para falar. Descontraído, né, doutor? Para fazer bem para o coração, né? É, na verdade, vocês estão fazendo uma coisa que eu acho extremamente importante, que é desmistificar essa doença, né? Porque há alguns anos, quando a televisão não comentava, como não existia comentário a respeito disso, a gente tinha muita dificuldade em tratar a hipertensão. A não aceitação do tratamento, a não aceitação da doença. Existiu uma época em que se chamava hipertensão de essencial. Olha! O pessoal achava que isso era necessário. E criou-se um problema para a gente. Quando começou-se a falar, a deixar a coisa abertamente, tirou essa... Porque quando eu cheguei a Capuari, a população, uma cidade pequena, né? Quem prestava atenção, quem estava saindo do consultório, nossa, parece que ia morrer, né? E para o cardiologista, era um problema muito sério. O que você pode fazer lá? O que você está fazendo lá? Já vai morrer! E isso mudou muito, principalmente... Graças à mídia, né, doutor? Isso, muito bom. Que maravilha! O que o senhor quer dizer é que é o seguinte, que o grande segredo para ter um controle da pressão, ou qualquer desritmia, qualquer problema que venha atingir o coração, nada melhor do que a prevenção, né? Isso é tudo. Porque a gente pegava, a gente tratava o doente já numa fase complicada. Ele tinha medo de enfrentar, tinha medo do cardiologista, tinha medo do consultório médico. E essa, na verdade, essa desmistificação... Ajudou bastante. ...trouce as pessoas hoje com hipertensão já inicial, que era difícil a gente conseguir esse paciente e hoje... Capitá-los, né? E os sintomas, doutor, da hipertensão? Existem sintomas específicos? Não, não tem nada que te chame tanto a atenção quanto você avaliar a pressão com o aparelho de pressão. Sim. Porque quando você começa a ter sintoma, você já é um complicado da doença hipertensão. Tá. É bom você tratar a hipertensão no início, né? Porque aí você muda uma série de coisas e se precisar também remédio, hoje tem medicamentos aí que você convive com isso. Eu também sou favorável, até porque é benéfico para a saúde, né? Deixa eu perguntar um negócio, qual que é o nível mínimo de risco na pressão alta e também na pressão baixa? Então, na verdade, quando você avalia e essa pessoa está com 14 de máxima ou mais, e a mínima de 9 ou mais, já é considerado um hipertenso. Tá. Porém, você tem todo um processo, um protocolo para avaliar e dizer que essa pessoa é hipertensa. Aí você vai ter todas as atuações. Simplesmente 140 ou mais e 90, a mínima, ou mais. Agora, existem hoje critérios de 13 a 14, já é uma hipertensão que você tem que... Ela não é uma hipertensão definida, mas você já tem que começar a cuidar. Isso, os mais críticos. Tá, e outra coisa, o nível de pressão, ela muda de acordo com a idade ou a gente pode ter o mesmo nível sempre? A pressão sempre. Sim, a pressão arterial é controlada pelo teu organismo. O sistema nervoso, o sistema vascular e tal, ele tem uma maneira própria de controlar a pressão. Então, o tal do 12 por 8 é uma média boa para todos, em qualquer idade, porque seja lá você jovem ou mais idoso, as suas necessidades... Diferem, né? Diferem e você pode, e o teu organismo ele controla isso quando está de acordo, quando está adequado, ele controla normalmente. Agora, doutor, a hipertensão, o senhor comentou que hoje as pessoas têm mais acesso, buscam mais, mas eu acho que é importante nós enfatizarmos aqui o perigo que ela causa. Ah, sim. Né? Ela pode te trazer aí, chegar a um AVC, ou eu estou errando? Não, não, o que eu quero chamar a atenção... Sim, é importantíssimo. São duas coisas. Primeiro, eu estar aqui brincando, falando de doença, né? É. Antigamente, uns anos atrás, anos atrás é 30 anos, eu já tenho 40 de formado, então... 40, não aparenta. Não aparenta. Eu posso falar, porque eu venho de uma geração de uma medicina com pouca tecnologia, com uma medicina de alta tecnologia hoje. Mas a hipertensão, ela era uma situação em que 9%, 9% das pessoas que sabiam se as hipertensas tratavam. Era muito pouco. É sim. Hoje, eu acredito que 80% trata. Se atentaram mais, né, doutor? Isso. Então, esse é o grande negócio. Se você deixar evoluir, você vai ter problema. E problemas graves, né, gente? AVC. Sim. Problemas cerebrais. Todos os órgãos-alvo que a gente chama, os órgãos importantes, coração, rim e cérebro. Onde tiver microcirculação, e o órgão depende dessa microcirculação, ela vai sofrer, de uma certa forma, a mudar uma série de coisas chegando a ter, derrame cerebral e tal, tal. Perca até da visão, né, doutor? Perca da visão, isso é importante. Qual que é o maior índice, qual faixa etária que acontece? Então, na verdade, você falou uma coisa importante. A gente tem visto menos derrame, tem visto menos cegueira, essas coisas todas, e a gente está vendo mais infarto. Na verdade, porque o cardiologista, na medida em que o infarto é uma doença multifatorial, o hipertenso em si, ele agrega muito de risco ao infarto. Então, essas situações todas, porque há muitos anos a gente tinha derrame cerebral com 40 anos com frequência. Tá bom, hoje você vai ter infarto com 65, se tiver, estou dizendo, já, mas o AVC hemorrágico grave, não tem. Aquela substância que eu te falei, que eu usava com muita frequência, hoje está vencendo. É muito difícil hoje, principalmente na nossa cidade, que a gente tem uma atuação muito grande na hipertensão, você tem atendido o paciente numa situação de reversão mais prática. Sim. No pronto-socorro, medicamentos mais tranquilos. E o estresse também, doutor, é uma coisa que também é um crime para a hipertensão, né? E você me deixou... Estresse, ansiedade... Numa situação de falar uma coisa meio que filosófica. Sim, adoro. É, eu fui médico, eu fiz cardiologia em São Paulo e percebi que a atividade física era coisa do homem. O homem, quando... O homem que eu digo é o ser humano. A revolução industrial fez com que todos tivéssemos muito conforto. A mulher que lavava roupa no Rio começou a lavar roupa na porta de casa. Sabe, você não faz mais nada. Então, isso criou o quê? O sedentarismo. Sim. E o ser humano precisa da atividade física. Sim. Essa palavra é uma palavra mágica. Atividade física. Seja qualquer uma. Mexer o corpo, pronto. Uma coisa muito importante, se você tem uma articulação que pode rodar, que pode mexer, você tem que fazer tudo. Você foi feito para isso. A partir do momento que você parou de fazer isso aí, você está pagando um preço. Tem que colocar a máquina para funcionar, né, doutor? Funcionar. Quanto mais, melhor. O doutor, o capivariano, não é capivariano. Capivariano. Mas o senhor é? Eu sou capivariano porque eu moro lá. Exatamente. Ele também preside a Unimed de Capivari. Capivari. É cardiologista e especialista em medicina esportiva. E por falar em medicina esportiva, as nossas adrianas prepararam também uma atividade para as pessoas que têm hipertensão. Eu gostaria que o senhor acompanhasse conosco, pode ser? Muito bom, claro. Eu quero ver. Querida. Sem dúvida. Fala pra gente. Olá pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? A aula de hoje é voltada para você que é hipertenso, mas tem a pressão controlada por medicamentos. E também tem a liberação do seu médico para praticar atividade física. Vamos começar? Vamos com a gente? Para esse primeiro exercício, nós faremos a extensora sentada. Vamos lá? A gente vai se acomodar bem, isso, diante de uma cadeira, encosta bem a coluna, contrai esse abdômen. Eu vou colocar um pacotinho de arroz aqui, para dar só um suporte a mais, para ativar essa região muscular. Nós vamos subir, inspirando, e descer soltando o ar, isso, numa velocidade tranquila. Isso, muito bem. Ativando toda a região de membros inferiores, uma leve contração na região do abdômen, mantendo a postura e inspira, solta o ar. Para esse exercício, nós faremos três séries de dez repetições com 45 segundos de intervalo. Nesse segundo exercício, faremos peitoral sentado com a garrafinha. Vamos lá, Adri? Então, vamos lá. A gente vai utilizar a garrafinha como carga. Vamos afastar os cotovelos e voltar. Mantenha esse alinhamento aqui do braço, não deixa ele cair, tá bom? Então, vamos lá. Chega pertinho, inspira e solta o ar. Inspira e solta o ar. Não esquece da respiração. E lembrando que hoje nossos exercícios são sentados, para não elevar muito a nossa frequência cardíaca, tá bom? Então, vamos lá. Esse exercício, nós faremos três séries de dez repetições com 45 segundos de intervalo. Nesse terceiro exercício, nós faremos o exercício de panturrilha dupla. Nós vamos precisar de uma cadeira para se segurar, vai apoiar as mãos, elevar, ficar em pontinha do pé, elevando o calcanhar duplo. Eleva, solta o ar, inspira em cima, solta o ar. Esse movimento é o movimento mais importante para vocês que têm problema de hipertensão aí na sua casa. Ele faz uma ativação melhor da região muscular, da região da panturrilha, ajudando na parte de oxigenação celular, melhorando a parte do retorno venoso, tá bom? Então, vamos caprichar nesse movimento. Faremos três séries de dez repetições com 45 segundos de intervalo. Nosso quarto exercício é o tríceps francês. Vamos lá, Adri? Vamos usar agora o arroz, tá? Um saquinho de arroz. Nós vamos descer e elevar os braços. Lembre-se do alinhamento, o cotovelo tem que estar alinhado com as orelhas. Vamos lá, vamos trabalhar o seu tchauzinho em casa. Inspira, solta o ar lá em cima. Inspira, solta o ar. Não deixe o cotovelo abrir, tá bom? São três séries de dez repetições com 45 segundos de intervalo. Para complementar a aula de hoje, nós vamos fazer a respiração dupla. Para você se acalmar, deixar um pouco mais relaxado e pode fazer dia a dia, para você se sentir mais tranquilo aí na sua casa. Vamos começar, Adri? Vai inspirar duplo e expirar duplo. Bem tranquilamente, inspira, solta o ar, tá? Para você sentir essa frequência cardíaca diminuindo e você se sentir mais tranquilo e calmo ao finalizar esse treinamento. E aí, pessoal, o que acharam da aula de hoje? Foi uma aula mais tranquila, mas que trará inúmeros benefícios à sua saúde. E não esqueça, sempre que forem praticar atividade física, tenham sempre a orientação de um profissional de educação física. Sim, e quem perdeu algum detalhe dessa aula, acesse nosso site, Facebook e o canal do YouTube da TV Regional. Até, tchau. Até a próxima. É, o importante, acho que dentro da atividade, para quem ainda não pratica, começar bem devagarzinho, né? Isso é importante, né? Você deve ter que praticar desde que nasce e levar isso o resto da vida. E você tem que movimentar tudo o que você pode. E elas estão corretas em passar esses exercícios aí, não é, doutor? Sim, sim. O estímulo para o exercício, para quem fica o dia inteiro sentado, algum horário ele tem que usar o corpo para praticar atividade física. A atividade mais comum é a caminhada. O senhor prefere uma caminhada à corrida? Na verdade, se você tiver capacidade física para correr, você pode correr. Sim. Mas não extremos, porque os extremos também criam doenças. Então, por que os atletas morrem tão de infarto? Muitas vezes, porque tem o coração, quando chega uma certa idade o coração está forte, mas as veias, não sei como é que funciona, bomba muito para o coração e o coração não aguenta. Na verdade é o seguinte, tudo que é feito de uma certa forma frequente e intenso dentro da atividade física pode criar problemas. Então, como você vai fazer para evitar isso? Ir ao médico. Fazer um eletrocardiograma, quem sabe o ecocardiograma. Hoje nós temos tecnologia para descobrir essas coisas. Agora, o que acontece? Uma pessoa começa a fazer uma atividade intensa e acha que é muito saudável e não vai ao médico. Não adianta nada. Não adianta nada. E uma observação importante é que o doutor também é médico esportista, não é? Sim, eu fiz medicina esportiva na USP, a minha pós-graduação foi nisso. Adoro as atividades como atletismo, esquecida da escola pública. A atividade física, na verdade, a educação física. Você não tem a educação intelectual? Você não vai aprender matemática, física, porque você não tem que aprender por que você vai ter que trabalhar com o seu corpo. educação física, né? Coisa que acabaram. Na minha época, eu vivia dentro da escola, pulando, fazendo, jogando basquete. Hoje você pega, você tem um garoto de 12 anos, não sabe qual é a bola de basquete, ele mede o médio de 80. É verdade, doutor. Não sabe qual é a bola de vôlei? É verdade. A importância do exercício da educação física, né, doutor? Imagina o que essa vida também da tecnologia do celular aí, o que deve vai prestar. Também travou o único movimento que essa molecada faz. Com os dedos. Pronto, diagnóstico certo. Então, doutor, por falar em atividades físicas, nós vamos ter também aqui o Outubro Rosa, a Lu Pepper está organizando o Outubro Rosa, que é para a prevenção do câncer de mama. Eu quero convidar toda a família da TVR, os nossos telespectadores estão convidados para participar desta grande corrida, né, Lilian? É isso aí, eu vou estar lá. Espero te encontrar lá, hein? Dia 29 de outubro acontece a tradicional Corrida do Outubro Rosa de Sorocaba. A Corrida Pink do Bem é em prol da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Homens, mulheres e crianças participem desse momento mágico e ainda apoiam pessoas portadoras de câncer de mama ginecológico. É Corrida, é Pink, é do bem. Dia 29 de outubro em Sorocaba. E vamos levar uma bombinha para a Liga, porque ela não aguenta. Mentira, o seu médico que cuida da minha hipertensão. Obrigado pela presença. Eu obrigado, agradeço a todos. Obrigada, doutor. Você está sabendo que o programa acabou? Eu não acredito. Aham, acabou. Doutor, vai desculpar, mas eu tô da cor soa. Não, doutor, eu vou te falar, esse programa é muito curtinho, a gente precisa aumentar esse tempo. Chora, chora, chora. Eu vou fazer o seguinte, não, não vou chorar não. Sabe o que nós vamos fazer, gente? Como nós vamos e não pode fazer feio na presença desse médico maravilhoso, nosso amigo, bora ali treinar a corrida, vem. Bora ali treinar a corrida, vamos? A onda de correr de sapato não dá. Vamos tentar, bicho. Nós vamos ali treinar a corrida. Doutor, vamos abrir uma cervejinha. Cervejinha, faz mal, doutor. Não, vamos embora. Cervejinha, faz mal, doutor. Cervejinha, faz mal, doutor. Cervejinha, faz mal, doutor. Cervejinha, faz mal, doutor. Cervejinha, faz mal, doutor.